Os trabalhadores organizados nos centrais sindicais com uma hora, um dia internacional do trabalhador. O que é 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 o que é? Boa tarde. A CUTi celebra a viagem internacional do trabalhador com atividades do Parque de Mascarinhas e Morais perto da Vila Far Rabos, no bairro Maxtab, em região norte de Porto A нем na programação da atividades culturais e a pesquisa de direitos. O Parque de Mascarinhas e Morais serão mais partidos para os municípios instrumentos do trabalho em Porto A Namã. Desde o sábado, atividades artísticas e culturais forniram a comunidade da Deusa Bates em torno da tenda principal. Promotou o desejo que criou uma hora de 30 anos de fundação e se destaca neste primeiro dia do ano a defesa dos direitos do trabalhador. A Lívia de outros filobos para o seu emprego foi muito importante para a sua trabalhadora. Em São Paulo, a Lívia de outros filobos estão deixando o seu emprego e se não chegou a existir. A Lívia de outros filobos, o autor, em torno da capital. O localº em труbo e o poder de redação é o que poderão resistência a sua oportunidade. e que aquele Valor a uságio da sua propria Valeria. Da mesma forma, a redução da Valencia do trabalho esteve a distribuição da Valeria, por isso, a Universidade da Valeria tem predatividade de real e produzir toda a história. Mas tem outra série de instintos depois de assistir o 누구? Há três vezes bitzurем, não é pronto. Agora, não é antes de ir ao lado social com esse tempo. em uma famílias que estão aprendendo pela parede a matéria, a sua própria parede, em uma ofensão de estresse, a chance da mulher, que o que하�ram, que o que lheников, a outra pessoa nos sentem com as fortes novas, e as pessoas aqui no apoiam do mundo, mas o que nos sentem com as situações que a parede se afirmou a primeira coisa na estresse da sim, a obrigação da lista do trabalho e da circunstância levou os quilm takim ótimos para atender E elas diferentes veem a sociedade do trabalhador, que estão oferecendo em formamento de segredo de emprego, em formação de nome de obra, que é de formação de emprego, e em tradução de setores de trabalho. E até que a área que a área pode participar e se apontar com as questões. A audiência de se lembrar vai ficar atrapalhada até 26, 23 de dia de hoje. A manhã de um ano foi também marcado por manifestação em várias entidades sindicais. Elas não estão por uma pauta de indicações que incluem valorização das categorias e reajuste salarial. . . . . . . . os trabalhadores que tem mais brilhantes na defesa dos trabalhadores. Estamos em uma pauta retrodada, uma pauta que não é atendida a ele, como a militância da jornada do trabalho, que ele faz o que ele está, pautas que o governo insiste e que não concederam aos trabalhadores e não ignoram-se os estudantes de trabalhadores. É uma das principais vítimas na questão da realidade das reformas da segunda Previdência, onde os trabalhadores estão sempre atrás de contato pela questão da Previdência dos trabalhadores do país, que é o Acordo de Conquistência Social, que permite toda a economia racional e o acordado, que é a possibilidade de possibilização das conquistas históricas, e isso pode ser, em parte do momento, prejudicial ao trabalhador. Mais três praças de pedrago devem passar para o controle do governo até o final de março. A Procuradoria-Geral do Estado reverteu a decisão da Justiça Estadual que permitia que a confeccionária Brita Rodovias operasse os postos de gravado, canela e três coroas. As unidades podem começar a ser administradas pela empresa gaúcha de Rodovias no dia 25 deste mês. Veja depois do intervalo. Operação Concordare. Até o aumento dos suspeitos e fraude eventual já foram liberados. Novos depoimentos estão marcados para a quarta-feira. Entre eles, o ex-secretário do Meio Ambiente de Porto Alegre, o ex-Fernando Zépia. E quem tem planos mais conformados por isso é a repórter Cris Valdás. Comentadoramente, a quarta-feira de São Paulo está, comenta-feira de São Paulo, e realmente a questão dos 18 acusados que é a tradição com o culpado da parada para a tribos co-deadeneira. Eles estão continuando desde segunda a qira, na categoria 2, e esse momento tem outros concursos que o surgery localizado no segundo andar. E entre eles, o ex-Fernando Salário de M11 em 24 pontos de juízo do. Eles estão no segundo andar a laquilo presídio central de Santa Rádio, e porém que devem que vai aparecer, pelo menos, em termos de chance da fome. Dois e quatro dólares? Dois e quatro dólares. Em dois, é um servidor que tem o recorte do postor. Ele foi acusado de partilidade de almas e participação na fabricante de crédito ambientais. E mais pessoas devem ser iniciadas em próximos dias entre constituições ambientais, empresários e comunidades públicas. A tradução computadora também pode dar uma série de dois papis por instalação de uma seta linha capital sobre isso que ele dispõe em inglês. Talvez banheira que ele dispõe em inglês, que ele dispõe em inglês, que ele dispõe em inglês e que ele dispõe em inglês. A espécie atingiu um arroz em, na manhã desta quarta-feira, no bairro de Santa Cecília, em região leste de Porto Palenios. Segundo o morador de da região, o comércio no local estava desativado há alguns meses e ninguém expeliu. O portão de da região, o Corte da região, o comércio não, a quem as pessoas não. Segundo a Receita Federal, 1 milhão 860 mil declarações de imposto de renda de pessoas físicas foram em três até a meia-noite de ontem no Rio de Janeiro. O país foram ao todo 26 milhões, recorde em relação aos anos anteriores. No último dia foram entregues 3 milhões e 400 mil documentos. Quem não entregou a declaração do imposto de renda até ontem poderá enviar a partir das oito da manhã de quinta-feira. Aí já pagou da multa de no mínimo R$ 165,74. O Estado, esta semana, encontrói entre uma campanha para alertar o número de doadores e órgãos das pautas e informações sobre como o processo realiza. Ainda é um dos maiores empecilhos para o aumento do número de doações. Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não. e eu não posso falar no mesmo que isso é o preço como um equilíbrio. Eu posso falar, eu estou falando que isso me desculpe, eu posso falar sobre isso que é muitoual e estando com a nossa informação sobre isso que são trabalhadores altos que estão a gente e não terminando. Ah, eu vou falar de isso que eu não posso falar, porque eu vou falar de isso que mais uma grande a minha história dois mais atentamente eu acredito que não estou a falar. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o A gente ocupa uma válida clara, que é um espaço público, e a gente tem uma atividade de convivência nesses espaços. A gente reclama, uma invaderia clara, que é uma válida clara ou alíquia. A gente pode fazer uma manifestação com dinheiro, para o senhor mais do que outro. Qualquer coisa que depois pode nossa apoio, a gente pode prestar totalmente para ele. Mas, então, aqui é o que é o que a gente tem nós, como é o que no Vale do Porto, que é a privatização dos espaços estômicos e de nós, que já estão em jato em disputar. Esse grupo aproveitou para toda a vida em prática, de um dia que eu disse. E, por isso, tem interessante um pouco de forma de papar carne, mas, por isso, aqui é uma pergunta que eu me conheço hoje, e que eu estou a prova de grupo daqueles que eu estava falando sempre que eu já estou a falar de um país que eu estava de turismo, Esperem que o segundo currently passe ao passado em um espaço de permanência para o lugarienne do que estava faltado. Até a medida que estava sobrando island por mostrava-se que o limite é faremo que ele enfim, faz当然 é salvo. Em vai mencionar que o mestre Obrigado.